E aí, o que você achou? Será que eles vão gostar? Faz um tempo que os meus pais gostaram de ganhar. E eu acho que eles ficaram muito bem. Uma vez eu escutei meu pai e falei que eu sofri um erro. E eu decidi, eu tenho feito várias coisas que eu precisava pintar. Tentei ser mais útil e comecei a ajudar em casa. Tentei cozinhar a comida favorita da minha mãe. Tentei até limpar a minha casa. Mas, nada adianta. Eu só pioro tudo. O meu pai só fica mais bravo e... Minha mãe só fica mais triste. Uma vez, a minha avó disse que as melhores coisas são as mais simples. Espero que eu esteja certa. Já te falei que eu preciso de um uniforme limpo. O que você ficou fazendo o dia inteiro? Ah, que coisa tem que fazer? Ah, pelo amor de Deus, né, mulher? Eu preciso desse uniforme limpo, tá? Por favor. O que foi, filha? Paciência com o que, cara? Lava o meu uniforme, por favor. Por favor. Não faz nada o dia inteiro nessa casa. Ué. Ai, minha filha. Tá? Por favor. Ah. 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 Não, papai! Tá de brincadeira comigo, menina? Olha o que você fez, olha a merda que você fez! Não tá vendo que eu tô jantando? Eu vou limpar! Vai limpar, agora! Levanta! Vamos! Levanta, garota! Levanta daí! Vai limpar essa bagunça agora! Não se mete nisso, foda-se! Se ela não tem nada a ver com o problema! Cala a boca, parada! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca... Cala a boca... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca!